Nossa cara, pelo visto não tem nada de legal pra fazer nesse celular A vida tá mó tédio, tá todo mundo postando coisa legal aqui no Facebook De que eles tão fazendo na viagem deles Eu já sei, eu vou até me jogar aqui de cima Porque, eita, eita, eita Pera, será que dá pra eu ver aqui por baixo? Caraca, parece que tem, ai, ai, tá Por que que eu pulei ali de cima, eu não sei Mas chegou alguém aqui em casa, ai, meu Deus, deve ser uma pessoa muito chata Eu não quero nem ir lá olhar, porque senão eu vou ter que... Ah, cara, tá, pera, eu vou... Deixa eu ver quem é que tá aqui Eita, pera, parece que... Eita, tá bom, né, tá, deixa eu ver quem é Oi, uhul, ei, oi, tudo bom? Oi Quem é você? Ei, ei, pera, pera, pera Deve ser mais uma doida Tudo bem? Quem é você? Eu sou Ladybug 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 Sim Não tô lembrando... A gente se conhece? Não Ah, por que a gente não se conhece? Ah, eu tava passando aqui na rua e eu tava meio perdida Ah, e aí você veio me bater na minha casa Pra pedir ajuda pra fazer não sei o que Mas é claro, olha pra mim Eu sou interesseira, tá vendo? Olha o tamanho da sua O que? Não, mas pode... As casas do lado ali também é bem grande Pode ir pra lá, tem muita gente Não, a sua é mais... Então, eu nem sabia que eu tinha campainha em casa Eu nem sabia que eu tinha campainha É legal clicar, né? Ó, ó É legal Vamos lá, clica Não, não, não Só eu que posso dar licença, a casa é minha Para Obrigado Não, eu tô brincando Mas, pera Por que você tá vestida assim de melancia? Quê? Você tá vestida de melancia, não tá? Ah, não Você não disse isso É, mas parece, cara Não é uma melancia? Eu não sou cara Ah, tá Desculpa Eu sei Tá bom Desculpa Entra É, fica à vontade Vai, entra aqui Vou te apresentar a minha casa Mas, mas antes você vai ter que me explicar Por que você vai estar vestida de melancia Ah, tá bom Ah, eu sou mulher melancia Como assim? Você é mulher melancia? Eu não quero nem saber essas... Ah, quer... Ah, mano Ah, o que que eu tô fazendo da minha vida? Posso falar a verdade Ah, então já que você vai falar Fala logo, quem é você? Ah, tá bom Eu sou uma joaninha Eu tenho um desenho Ah, joaninha Ah, cara Conta Ah, tá bom Cara, não Tá joaninha E aí você tem um desenho Sim Ah, que coincidência Aham Eu também tenho um desenho, tá Não, mentira Eu não tenho desenho Ai, ai Cara, meu desenho passa no cartum todo dia Cara, não Me respeita, menina Tá bom É... 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 Qual o seu nome mesmo? Ladybug Ladybug Tá, Ladybug Ladybug Meu desenho passa no cartum todo dia Todo dia tá lá Eu passa no cartum Tá eu Eu O Darwin Tá Anaís Tá todo mundo Porque meu desenho é o melhor desenho do mundo É isso aí Meu canal é melhor que o seu Ah, você tem um canal também? Ah, você tem um canal também? Ou você tem um desenho? Ah, eu não tô entendendo nada Mas eu tô entendendo nada Meu canal é o canal Globo Ah, nunca ouvi falar Porque o cartum é bem melhor Ah, é engraçado Mas pera Você... Por que que eu nunca ouvi falar do seu desenho? Não sei Não me pergunte Senão eu vou te estrapear Ah, porque você não quer que eu fale que meu desenho é bem melhor que o seu Ah, tá bom Eu tô brincando Espera, espera Espera, vamos fazer assim, ó O que que você acha de eu te apresentar a minha casa? Boa ideia Tá, pera Eu vou começar explicando Por que que... Tá... Você percebe que custa um de vidro, ó? Você percebe? Sim Dá pra ver lá embaixo, ó Ali é o centro da Terra Nossa Só que não é muito bom ficar olhando, não Porque... Você é o Batman? Não, eu não sou o Batman Eu sou o Gumball Ah, e eu não tenho superpoderes Ah, você tem superpoderes? Eu? É Eu não Você... Não? Como assim? Você é uma heroína? Você é o que? Você é só uma bonequinha? Não Eu não sou uma bonequinha Eu sou uma joaninha Me respeite, menino Ah, mas pera Você tem... Pera Eu vou ali em cima buscar um negócio Eu vou dar um jeito nessa joaninha Eu tenho SBB bom pra matar insetos Espera aí Ah Ô Volco Tu usa o Miraculous pra se transformar Miraculous Miraculous é o que? O que que é o Miraculous? Miraculous é um... Nem eu sei, velho É um poder Fala que é seu poder Miraculous é o meu poder, tá bom É Vai 3, 2, 1 Vou voltar Você vem correndo atrás de mim Vai Fala Fala Eu vou falar Vou pegar sim Aí tu fala Não, por favor Não 3, 2, 1 Gravando Eu vou pegar agora Não, não Não, não Não, não Eu vou pegar Não, não Tá bom Posso contar a verdade Tá, vem cá então Porque, meu Deus do céu Tá, senta aqui Que você vai me explicar Estudir Tintim por tintim Vai, pode falar Tá bom Sim, eu sou uma heroína Ah, você Ah, agora você tá pronto Pra falar Tá, que heroína você é? Eu sou heroína É Eu sou uma heroína Mentira Nossa, que grande Ai, ai Eu só sei que o meu poder É o poder do Miraculous Ah Eu já vi Uns heróis aí melhor E eu já conheci vários também Porque no cartão Sabe o que tem mais no cartão? Você nem faz ideia Tem os jovens titãs E eu sou amigo de todos eles Sério? Sim Conheço todos eles Eles já vieram aqui Tá vendo esse lugar que você sentou? O Mutano tava deitado aí ontem Não Tava deitado aí Ele deu um cochilo Gente, ele é tão gato Cadê ele? Onde que ele tá? O Mutano? Não Não, não vou mostrar o Mutano Não Não, não vou mostrar Você já tem eu Pra quem você quer o Mutano Você não achou mais bonito que o Mutano? Olha aí O Mutano é feio Ele é verde Eu sou azul Azul é a melhor cor Não, o Mutano é palmeirense Ai, meu Deus Tá bom Ah, falando em Palmeiras Vem ver Ele esqueceu o carro dele aqui, ó O Mutano ele veio de É verdade, ó Você vai ver Esse aqui é o carro do Mutano, ó Olha lá Olha Só que você não pode entrar e dirigir, tá? Não, não, não Não faz isso Cara, por favor Não, Ladybug Por favor Ele vai me matar Ele vai me matar Se ele souber que eu mexer no carro Que no caso não fui eu Foi você Não, não faz isso Por favor Por favor Você não pode mexer Sério, sério Tá bom Valeu Ó, e aquele outro carro ali, ó Ele deve ser do meu pai Mas eu não sei porque ele tá ali Estacionado naquele lugar Ah, então quer dizer que você tem pai Eu tenho Só que ele não tá aqui hoje Eu tô sozinho Ah, mas já que você falou que quer conhecer a casa Ó, aqui Aqui, sabe que lugar é esse? Sabe que lugar é esse que não está? Cozinha Acertou E tá gastando água aqui, ó Tem que dizer Pronto Não pode desperdiçar água Quanta coisa Vou pegar tudo Não Ah, pode comer Fica à vontade aí Aqui, sinta-se em casa Tá? Pronto, já comeu Que gostoso Eu tinha biscoito na geladeira? Sim Nem eu sabia que tinha Meu Deus Eu preciso conhecer melhor a minha casa Eu vou bem tudo Ó, aqui é a sala E aqui é... Eu acho que é a... Como é que chama isso aqui? Sala de jantar? É, mesa de jantar É, isso É aqui mesmo Aí tem um computador No meio da sala de jantar Não sei porquê, ó Tá vendo? Eu vou... Eu acho que eu posso até... Será que você vai pesquisar o seu desenho? Eu acho O quê? Eu tenho um sonho O quê? Ser gamer Não, mas esse computador aqui é ruim Não roda nem Minecraft nesse computador De tão ruim que é Sério? Aham Não tem problema Eu posso ser uma gamer Underline HD Não, não pode não Vamos lá em cima Porque eu quero te mostrar Ó, e aqui... Eu sou a Ladybug O quê? Você vai começar um canal no YouTube? No computador ruim do... Psss, não fala assim no meu computador Esse menino aqui e... É, tchau Nossa, você não vai conhecer um canal no YouTube nunca Não é assim que tem um canal no YouTube Ó, aqui é... Tá vendo esse negócio? O Robin treinou o soco aqui ontem Só... Só fala, hein Sério? Deixa eu treinar Não, não, não Psss, não, não, não Ei, ei, ei Não pode, não pode Tem que ter força, tá? Tem que ter força E eu tenho o quê, menino? Tá bom Você... É, você é fortinho até Eu vou te mostrar a parte de cima agora Você vai ver o tanto que é legal Meu quarto E o quarto do meu pai E... E a sala Tá vendo que aqui tem outra sala? Eu não sei por quê Mas tá vendo, ó Esse é o meu quarto Bem-vinda Nossa, você tem outro computador? É, não Essa é só a tela Não funciona Não funciona É só a tela Psss, não Ah, meu Deus Ela é louca É, o computador dele não tem CPU Tá bom Agora você tá pronta pra vir? Tô Tá bom, então Deixa eu fechar a porta, ó Ali é o quarto do meu pai Mas não é muito bom ir lá Porque... Digamos que ele não gosta de visitas Eita, você atravessou a porta? Pera Sim Eita Essa porta aqui é doida mesmo, hein Agora... Ah, viu? Não dá mais pra atravessar Ah, mas enfim, cara Aqui, ó Eu tô... Não, você não pode entrar aí Meu Deus do céu Tá bom O que que você tem? Alguma coisa pra gente fazer aqui? Não sei Ah, vamos descer lá Ó, vem cá Tá vendo esse buraquinho aqui, ó Eu... Eu que... Eu que cavei Não sei porquê Mas... É... É porque eu vi vocês chegando Aí eu só... Aí só pula, vem Pula no sofá pra não machucar Pula no sofá Ai, boa Viu? Não machuca tanto Posso contar uma coisa? O quê? Pode Eu gostei muito de você Eu não gosto mais do Mutano Eu gostei de você Ah, e sim, viu? É muito legal Eu sei Eu soube Todo mundo fala que eu sou melhor com o Mutano O seu pai é muito rico Você tem muita coisa legal E... Você... Você me beijou Sim Por que você me beijou? Me beija Não, a gente nunca vai dar certo junto Você é do Gloob Eu sou do Cartoon Não É sério Ai, meu Deus Tá bom Eu vou... Eu vou embora A gente conversa depois Eu tô indo embora da minha própria casa Ai, meu Deus Tchau, bola de pele